Bom, Paulo César, Silva de Oliveira, doutora em Poética, Ciência da Literatura, pelo UFRJ, professora adjunto de Teoria Literária da UERJ de São Gonçalo, FPP, que é a Faculdade de Formação de Professores, professor titular do curso de Letras da Uniabeu, é pesquisador da PROAP, Uniabeu Funadesp, do PIBIC UERJ e da FAPERJ, autor de Poética da Distensão, Manaus, Moiraquitão, livro premiado, em 2010, e organizador da coletânea de ensaios Memória e Identidade, edições Galo, 2012, é vice-líder, ele é co-líder, porque não tem essa história de ele, ele é líder também, é que eu sou mais velha e ele tem que me obedecer. Ele entrou agora, a partir de 2011. É vice-líder? Então fica aí no vice, você é meu vice. Do grupo de pesquisa CNPq, Nação e Narração, liderado pela professora Arã, que sou eu presente, e também membro do grupo de pesquisa do CNPq, Poéticas do Contemporâneo. Estou querendo entrar em outro grupo também, porque todo mundo tem dois grupos. Bom, o Paulo, eu quero agradecer, ele faz muito mais coisas, ele organiza números de revistas maravilhosos, ele trabalha de graça para Deus e todo mundo, com a sua eficiência, dedicação e generosidade. É uma das pessoas, eu tenho ali mais dois amigos que são generosíssimos, então, realmente, eu estou cercada, graças a Deus, de gente generosa, que, para mim, é uma das melhores qualidades, não é? Não adianta só o brilhantismo, se a pessoa não tem também bondade. Posso ser piegas? No coração. Bom, e eu tenho o prazer de anunciar, não sei se ele mudou o título, o título é um barato, eu achei o título ótimo, A Gloriosa Tradição em Crise ou o Conflito das Ideias na Academia. Bom, não é? Aliás, os títulos são interessantes. Então, agora, com a palavra, professor Paulo. Bem, agradecer à Lúcia pela apresentação, pelos elogios, nem todos... Eu não vou mais elogiar ninguém, porque eles me dão bronca de fome, porque isso é gravado para sempre, todo mundo está pensando que eu estou exagerado, aí eu só. Resolva o CD. Então, para esse encontro, eu pensei em fazer um trabalho mais ligado à própria leitura literária. Eu sou de teoria literária e, normalmente, nós fazemos trabalhos muito encharcados de teoria, e, dessa vez, eu quis fazer um trabalho mais voltado para a leitura mesmo de dois autores contemporâneos. E, já que nós falamos desses assuntos, os assuntos aqui hoje, como podemos ver, são assuntos recorrentes. Você conversa um pouco, para dar tempo da palma e da... Ah, sim. Então, eu tenho que conversar um pouco. Então, essa é a conversa. Antes de ler o texto, o paper, eu gostaria de dizer que é um trabalho de leitura desses dois autores. Eu trabalho... Nos últimos dez anos, eu venho trabalhando com literatura contemporânea e, como foi dito aqui, na própria mesa da professora e nas outras mesas, eu, particularmente, tenho sentido muita falta de interlocução com alguns autores latino-americanos, sejam os que estão escrevendo em outros países fora da América Latina ou não. E esse trabalho está muito nessa linha de uma leitura comparada entre dois autores, que não é exatamente uma leitura comparada do ponto de vista do comparatismo mais tradicional. Enfim. Então, eu... Para esse encontro, que é um encontro assim... Não sei se eu disse para a Lúcia, mas acho que eu já disse, é um encontro de muitas pretensões, porque é um assunto, além de vastíssimo, dificílimo. 32. 32. Vários números de revistas sobre o empobrecimento do debate intelectual e muito por conta das nossas discussões, do nosso trabalho junto com os livros, com as organizações, com os artigos que Lúcia anda mandando para mim, para as revistas B4, B3, B2, que não têm muita importância, mas com as quais ela colabora, porque eu sou um excelente pidão. Eu peço muito. E ela colabora mesmo. Colabora com as nossas revistas iniciantes, lá da FFP, que, graças aos céus, estão indo muito bem. Muito também por conta da colaboração de pessoas como a Lúcia Helena, que tem essa disponibilidade e esse carinho mesmo de entender que nenhuma revista nasce A. Ela se torna ao longo de muito trabalho. E esse negócio de A também é uma coisa que tem nos dado muito A, B, C, D... Não, não tem D, só vai até C. Tem nos dado muita preocupação, muita dor de cabeça e tal. Enfim. Mas também faz parte desse trabalho aqui, dessa gloriosa tradição em crise, conflitos de ideias na academia. Vão demorar? Então vamos começar, porque eu estava tentando adiar um pouquinho. E essa comunicação tem por objetivo discutir a questão, essa questão tão complexa do empobrecimento do debate intelectual a partir de leituras de duas narrativas. Uma bem recente, que é a do Ricardo Piglia, um livro que foi lançado esse ano aqui no Brasil, mas que é de 2013, chamado Caminho de Aida. O título é complicado. É complicado falar desse título, porque Aida é uma personagem do romance que é uma professora americana. Então, aqui nós temos dois bons falantes de inglês, a pronúncia é Aida, Ida, aqui. E que não faz o jogo, o trocadilho, que no espanhol e no português, que é o Caminho de Ida. Lúcia até brincou, porque nós temos uma professora aqui na UF que se chama Ida. E eu falei, não é uma boa homenagem, porque a personagem, também não estou contando o final do romance, ela é assassinada logo no início da trama. Então, não é, eu falei para ela, não é uma boa brincadeira com a professora Ida. Mas o Caminho de Ida, El Camino de Ida, ou o Caminho de Aida, se utilizarmos a pronúncia americana. E a segunda obra será um conto do livro do Rubens Figueiredo, de 2006, chamado Contos de Pedro. E desse livro, eu tirei um dos contos para discutirmos algumas questões. Então, vou fazer uma fala, acredito que não será muito longa. Não, não será muito longa, porque estamos todos cansados. Enfim, e a partir daí nós deixamos as questões para as perguntas, os debates, os casuais. Então, começa assim. Em seu mais recente romance, há pouco publicado no Brasil, O Caminho de Ida, Ricardo Piglia, é um escritor argentino, creio que a maioria conhece, novamente traz a cena ficcional a personagem Emílio Renzi, escritor e também o narrador da trama. O romance trata de um período em que o argentino Renzi se muda para os Estados Unidos após aceitar uma proposta de trabalho como visiting professor na conceituada Taylor University. Lá, ele reencontra a professora Ida Brown, agora vou citar porque está em inglês, Ida Brown, com quem tiveram um breve contato três anos antes quando da sua primeira experiência acadêmica naquela universidade. Enfim, Ida Brown é imediatamente descrita pelo narrador como uma mulher de jeito mordaz e maldoso, palavras do narrador, e aparência distinta. E a frase com que ela o recepciona em sua chegada à universidade, lembrando que Emílio Renzi é um personagem que aparece em outras obras do Ricardo Piglia, ele é um escritor, e dublê de detetive, na maioria dos romances em que ele aparece, nas narrativas em que ele aparece. Então, quanto da sua chegada, a primeira coisa que a professora Ida Brown diz para recepcioná-lo à academia é bem-vindo ao cemitério onde vêm morrer os escritores. Um pouco mais adiante, na trama, esse narrador inteirado do ambiente em que ele vai trabalhar, descreve os seis alunos, seis alunos inscritos em seu curso. Diz ele sobre os alunos. Era, sem dúvida, um grupo de elite, muito bem treinado, com aquele ar de conspiração que os doutorandos têm durante os anos em que estudam juntos e escrevem a sua tese. Muito confessional aqui. É um tipo de treinamento muito estranho, desconhecido na Argentina. Parece mais um ginásio de boxe do Bronx, onde os jovens lutadores são treinados por velhos campeões, semi-aposentados, que os golpeiam e lhes dão ordens no ringue, correndo sempre o risco de acabar na lona. Acho que é um dos poucos ritos de passagem ainda vigentes no mundo ocidental. Quem sabe os conventos medievais tivessem a mesma atmosfera de sigilo, de privilégio e de tédio, porque aqui os estudantes estão quase reclusos, se movimentam num círculo fechado, convivendo como sobreviventes de um naufrágio com seus professores. A atmosfera de uma academia envolta em tédio, conspiração e luta confirma a dupla acepção da narrativa, dividida entre o cinismo muito próprio das campus novels. Acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, são romances que se passam dentro do universo acadêmico e falam muito a esse universo acadêmico. Não é muito comum no Brasil, mas é um estilo, é um gênero, um subgênero, sei lá, um gênero narrativo que nos países de língua inglesa, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, é um gênero muito famoso. E desde a década de 50, me parece que a Marjorie Graeber, ou Gaber, Gaber, é Gaber que se pronuncia? Gaber. A Marjorie Gaber é que, em A Vida dos Animais, um livro extensamente estudado pela professora Lucelena, cita essa tradição desse tipo de romance ao comentário A Vida dos Animais. Enfim, mas para as nossas tesas, é um gênero ainda muito pouco explorado. Mas eu acho que é um gênero com grandes possibilidades. Então, essa narrativa é dividida entre o cinismo das Camp Novels e o mistério das narrativas detetivescas. Primeiramente circunscrita ao universo da Campos Novel, o caminho de ida vai, aos poucos, se revelando um romance policial. Na primeira fase da narrativa, Emílio Renzi constata que, entre o mundo da academia e o mundo social no qual ela se inscreve, abre-se um grande foço e seu seleto grupo de seis estudantes tem consciência dessa distinção. Sobre eles, o narrador Renzi diz, eles sabem que, no mundo exterior, ninguém está muito interessado em literatura e que eles são os conservadores críticos de uma gloriosa tradição em crise. Que é o título que eu dei aqui para a comunicação. Descritos como jovens assassinos, palavras do romance, jovens assassinos, principiantes, trancafiados em uma penitenciária federal, esses alunos e, aspas minhas, potenciais homicidas, circulam pelos campos americanos, vistos como pacíficos e elegantes, pensados para deixar a experiência e as paixões do lado de fora. Mas por onde, citação do romance, por baixo correm altas ondas de cólera subterrânea, a terrível violência dos homens educados. Por tudo isso, Renzi conclui que as universidades substituíram os guetos como lugares da violência psíquica. Assim, o leitor não se espantará logo na metade do romance com a entrada da personagem Thomas Munch. É preciso explicar o contexto em que essa personagem se insere. Uma série de assassinatos contra professores universitários desencadeia uma investigação do FBI sobre a identidade desse serial killer, bem como sua motivação para os crimes. A famosa agência de investigação se mostra impotente para descobrir a identidade do assassino, que vai matando durante quase 20 anos esses professores. Cuidados. Sua identidade só é revelada após a denúncia de seu próprio irmão. Thomas Munch é um matemático formado em Harvard e é o responsável por explosões que vinham matando cientistas norte-americanos, principalmente. Então, o grande mistério do livro não é saber quem é o assassino, mas saber o que o motiva a matar esses cientistas e o porquê de uma professora especialista em literatura comparada estar nessa lista de cientistas assassinados. Enfim, que é a Aida Brown do título. Munch era filho de uma família de poloneses próstipos, sem antecedentes criminais e sem ligações políticas, um gênio precoce da matemática, de saúde precária, inventivo, investigativo, excelente leitor e pensador e extraordinário como professor. Portanto, a grande questão do FBI seria como é a citação do romance? Como era possível que esse jovem tivesse virado um terrorista? Eu lembro sempre daquela piada do Jonathan Culler, que só funciona em inglês, quando o professor diz, quando a pessoa diz para uma outra, eu sou um terrorista. Eu falo, que bom, entendi que você era um theorista, que é um teórico. Então, isso está naquele livrinho que a gente usa muito, Teoria da Literatura, do Jonathan Culler, que eu acho que aquilo primorou, mas só funciona em inglês, em português não funciona. Como era possível que esse jovem tivesse virado um terrorista? Não era um perdedor radical, como o Enzinsberger os caracterizaria anos mais tarde. Não era um ressentido social nem um marginalizado, era um jovem norte-americano bem-sucedido. Não era um fanático religioso nem um marxista. Como pode? Então, trava-se no romance a dupla discussão já por nós indicada no início da fala e que nos encaminha para a discussão que propomos. As camadas de ódio subterrâneo descritas na primeira parte do romance que se assomam na narrativa preparam o terreno da discussão sobre o próprio debate intelectual e o pavimentam com a entrada em cena de um terrorista solitário, como Thomas Munch, adepto de Thoreau, que escreve Walden. Enfim, se neste momento da trama o mistério policial não mais se concentra na identidade do terrorista, resta saber o porquê dos crimes e o motivo pelo qual um professor da área de letras tenha sido um dos alvos de Munch, já que suas ações visavam fundamentalmente cientistas de áreas técnicas contra os quais Munch se opunha, já que, em sua visão, eram agentes do capitalismo mundial e do controle das armas de dominação contra as quais ele lutava. Para não nos alongarmos, dado o tempo da apresentação, diremos que a encenação ficcional de Piglia coloca na arena das ideias o debate sobre a questão intelectual em torno das relações entre ética, estética e ensino via academia. E por quê? Ao problematizar o debate intelectual, levando às discussões sobre terrorismo, globalização, crenças políticas, utopias desfeitas, Piglia põe e repõe o discurso literário no circuito das reflexões contemporâneas, que aqui, no nosso grupo, nos dispomos, nos dispusemos a pensar. E a história colidiu com a promissora carreira de teórico e romancista. Expliquemos. Pedro era aluno pobre do curso de letras de uma universidade pública, cujas aspirações da celebridade acadêmica serem lugar ao desejo de enriquecer. O que realmente acaba acontecendo, inicialmente, quando ingressa na universidade pública, por um concurso meio que fraudado, para que ele entrasse, passando pelos progressivos estágios de submersão na lógica do dinheiro e da corrupção. Ele faz um concurso público, porque o salário não é aquilo que ele esperava, para o seu projeto de enriquecimento, faz um concurso público para uma área de fiscalização federal, e lá ele entra em todas as possíveis tramas de corrupção e realmente enriquece. Bem, essa primeira... Vemos nesse percurso do conto duas linhas narrativas. A primeira, persegue os sonhos do jovem aspirante intelectual e ficcionista. A segunda, o de corrupto aprendiz e, mais tarde, ladino perspicaz, especializado, único a escapar do escândalo que envolve a sua repartição. Entre as duas veias narrativas, o conto estabelece um mundo de questionamentos. Podemos ler o conto como metaficção biográfica, historiográfica ou autobiográfica, como relato do desencanto pós-moderno em relação aos lugares da literatura e da arte, ou ainda como uma reflexão sobre o papel do intelectual e da universidade, especialmente dos cursos de teoria literária e nos departamentos de letras. Em verdade, este conto pode ser descrito como um conto de tese ou mesmo como uma espécie das camp novels de que falamos anteriormente. A cultura da mercadoria, que em sua origem estava ligada ao kit, se transmuda, neste conto, na adoração dos produtos culturais e dos bens de consumo, muitas vezes de gosto duvidoso, e que expressam ainda o excesso de frivolidade, banalidade e artificialidade como marca. O título do conto, A Última Palavra, é bem explicado em uma passagem da obra. Eu cito essa passagem. Agora, em sua casa, não havia móvel, aparelho, roupa ou alimento que não fosse a última palavra da indústria e da publicidade. Comprá-los uns após o outro para substituir os anteriores era, literalmente, pôr na sua boca a última palavra. Quando se sentava para escrever diante da tela acesa do computador, até uma hora da madrugada, Pedro queria fazer valer seu direito, ser raro, ser único, ser o último. O percurso de Pedro se estabelece entre a fama perseguida e comprada e o desejo de possuir e ter poder. Para Pedro, o mundo utilitário da mercadoria, do dinheiro, serve para dois modos de arrivismo, o socioeconômico e o intelectual. Ao primeiro, Pedro se entrega por meio da corrupção. Ao segundo, pelo tráfico de influências e pela composição nas escalas dos favores e comprometimentos com que Pedro visa galgar a fama como escritor. Dividido entre o capital, o utilitarismo do mundo das mercadorias e dos bens de consumo e a vaidade intelectual, Pedro conjuga o pior dessas duas formas de vaidade, a do capitalista no vorriche e a do intelectual utilitário. Para Pedro, o mundo do escritor e do intelectual era um universo de benefícios, influências, aprovação. Significava, por um lado, galgar os muros da inteligência, a que Pedro ascende por meio de um concurso público duvidoso para professor universitário, e que logo abandona por conta do próprio salário, e, por outro lado, por meio de um bom cargo público, em que se torna poderoso por meio do dinheiro e da influência política, oriundos do cargo de que se serve, e que propicia a ele a compra de uma editora, e mesmo a compra de críticas favoráveis às suas obras literárias e matérias pagas de jornais. Nas inúmeras possibilidades de leitura do conto, o estatuto da teoria literária como disciplina universitária, a crítica feroz à instituição universitária, a visão irônica e desabusada do mundo da espetacularização da mercadoria, e, finalmente, o mundo da fama e das celebridades intelectuais e literárias, são temas que se entrecruzam. Vejamos duas citações que nos auxiliam nesta reflexão. Uma do próprio conto. Por experiência, Pedro sabia que não existia nada que se comparasse ao gosto de um poder exercido com eficácia. A outra, retiramos de uma reflexão da própria teoria literária de uma obra chamada The Division of Literature, de Peggy Camus, de 1997. Eu fiz uma tradução minha aqui, então me perdoem se não estiver muito claro. Então, essa citação da obra da Peggy Camus é a seguinte. Quais são os limites da instituição, dentro, entre aspas, da qual algo chamado literatura, e aí vem tudo com aspas, alta literatura, o cânone, a tradição literária, e daí em diante, supostamente deva ser ensinado? Por que a primeira questão pressupõe a segunda? E por que a questão que o termo literatura coloca a si próprio coloca também em questão essa outra instituição, que é a universidade? No conto de Figueiredo, o processo pelo qual o mundo exterior, não o texto, é mimetizado, faz aflorar o que um outro teórico, Wolfgang Iser, chamou de material, cito Iser, material a partir da qual algo novo é modelado. Deste modo, o conto, que se estrutura como uma narrativa de teses, estabelece dentro de sua economia interna um saber acerca de suas próprias formas de organização. É um conto sobre a universidade, por um lado, sobre os departamentos de letras, por outro, sobre o processo de aprendizagem e formação de um jovem e sua educação sentimental, não coloquei aspas, mas deveria, sobre as relações autobiográficas que se inserem na trama, sobre aquilo que Gerard Genet classificará de relações metatextuais, ou seja, deixa eu pular aqui, que está em francês, comentário que une um texto a um outro texto de onde ele fala, sem necessariamente citá-lo, convocá-lo realmente, até o limite, sem nomeá-lo, o que é próprio da relação crítica. Deste modo, o olhar provocador do autor sobre o mundo predado, que podemos chamar com Genet de não-texto, provoca a teoria no duplo sentido de que requer dela uma resposta, ao mesmo tempo em que discute seu próprio papel dentro da academia. Se o termo literatura é uma espécie de catacrese, como entende Pegg Kamuf, que seria uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma ou mais palavras fora do seu significado usual, como pé de meia, bico de chaleira, etc., a instituição na universidade moderna, a instituição da disciplina teoria literária na universidade, é um traço, é por si só um traço de ambiguidade inerente ao processo de estabelecimento de um saber que provoca, como diria Roland Barthes, o sabor, todo o saber. Assim, o debate ficcionalizado no conto de Figueiredo provoca outro debate, acerca da própria universidade como instituição e da teoria como detentora, ou talvez ex-detentora, do monopólio da reflexão literária. Se Pedro ascende na universidade por meio de concursos fraudulentos, de conchavos, favores, chantagem, bajulações, disputas mesquinhas por cargos e posições, não menos cínica e antiética a sua vertiginosa ascensão como novo rico. Capital e intelectualidade nessa obra não são somente desmistificados e desconstruídos, mas postos em circulação na corrente das questões contemporâneas, cujas fronteiras vêm se alargando sobremaneira, mas chegaram em nossa literatura, aqui no Brasil, timidamente, em forma de crítica ácida às estruturas do universo acadêmico. Eu creio que a professora Lúcia deverá falar até de um outro escritor que vem tratando também as questões, que é o João Gilberto Novo. Faria uma justiça... Não, vou pular esse pedacinho para não... Logo para o final. Rubens Figueiredo escreve seu conto A Última Palavra na parca vertente da produção ficcional brasileira contemporânea que toma como objeto o que o romancista em inglês David Lodge chamou de romances da vida acadêmica. Mas a qualidade mais expressiva dessa narrativa, a nosso ver, consiste em subverter e destender esse universo quando trata da desumanização do homem frente ao mundo da mercadoria, mostrando ainda que o debate intelectual não está imune ao processo de dissolução de valores, marcado por uma visão utilitária que tudo transforma em produto, novo tótem para quem ajoelhamos, para o qual ajoelhamos, no altar do Deus mercado. O século XX legou à teoria um papel preponderante. E aí podemos falar do formalismo russo, da nova crítica, do estruturalismo na década de 50, 60, etc., até a emergência dos estudos culturais, do neomarxismo, que criticarão a hegemonia da teoria e conclamarão subalternas, minorias, a diferença sexual colonizada, como os nomes diversos da alteridade à margem. Contudo, a própria instituição universitária é fronteira pouco explorada, e a reflexão ficcional sobre a nossa universidade e seus dramas, tramas e intrigas encontra no conto de Figueiredo interessante matéria de reflexão, provocando questões cujas respostas não fecham questão. E é curioso que um dos livros que tem nos mobilizado nesses últimos meses é o do próprio Costa Lima, que escreve duas reflexões bastante duras sobre a bagunça satisfeita e o nosso bacharelismo boquirroto, que são reflexões teóricas sobre os próprios caminhos da universidade brasileira. E a própria Virginia de Manhã acentuou essa obra quando disse que é o próprio debate intelectual que não é colocado em pauta como questão. E ele vai mapeando essa trajetória mostrando que quase em momento nenhum isso foi colocado em pauta. Enfim, e a literatura nos dá também essa possibilidade de discutir o que aqui é muito prazeroso de ler, porque é um objeto de fruição e é um conto muito cômico, muito irônico, muito engraçado. Enfim, então, Figueiredo faz as seguintes perguntas em seu conto. Como ensinar algo como a literatura cuja natureza reside no questionamento constante de si própria como objeto de saber, daquele que ensina, da própria teoria que pretende desvelá-la, da instituição que a abriga e que abriga a teoria como saber acerca da literatura, questionamento do leitor, de sua posição face ao literário, do autor como autoridade, por detrás daquilo que se recria a partir do não-texto, e do real, do próprio real, como um universo repetido no texto, mas do qual o próprio texto deve se diferir. São essas questões que, no âmbito da matese, da semiose e da mim, estou usando aqui três conceitos do Roland Barthes, num livro chamado Aula, as três forças da literatura, como Barthes pensou, podem fazer vibrar uma resposta conclamando a teoria e ambiguamente provocando respostas e inevitáveis aporias. É no conto de Figueiredo que uma dessas aporias, quer seja o da universidade, como um lugar da incondicionalidade, essa é uma citação que eu faço ao Derrida, mas que, ao mesmo tempo, capitula o imperativo categórico de uma não ética que podemos perceber a necessidade da teorização, como diz o Costa Lima, temos que colocar na pauta da academia a questão da crítica e da teorização. Voltando à Piglia, aquela gloriosa tradição em crise, resguardada por jovens estudantes reclusos e desconfiados, violentos e assassinos, em potencial, oriundo ao lado alto capitalismo, encontra-se uma encruzilhada de édipo. Qual o caminho a seguir? Como caminhar nessa estrada de caminhos bifurcados, cuja lógica é a de um mercado que transforma também as ideias e reflexões em produtos da moda. O Lonely Ranger, que é o Thomas Munch, optou pela Guerrilha Solitária, o personagem do Piglia, o terrorista. Ele é chamado de terrorista literário dentro do romance. Porque ele lia muito o Conrad. O Conrad é o autor que está na moda, porque todos esses... Bernardo Carvalho, escritores aqui, Milton Ratum, descobriram o Conrad. Descobriram com todas as mil aspas. Exatamente. leitor de Conrad. Pois é. Thomas Munch optou pela Guerrilha Solitária enquadrada no termo terrorismo literário. Contrapondo-se a ele, as escolhas de Pedro recaíram na apropriação do que há de mais danoso em nossa sociedade. O arrivismo, seja intelectual, econômico ou político, aliado a um senso de oportunismo que pauta o mundo das relações interpessoais pela lógica do produto. se há ainda um poder da literatura, e talvez esse resida no seu saber, saber algo, conforme Roland Barthes, e com esse saber, produzir novas utopias, ainda que sejam as do precário, como bem definiu uma intelectual um pouco desconhecida, nossa, Lucelena. Os efeitos dessa reflexão, oriundos da leitura das duas narrativas, se farão notar na discussão crítica na qual empiou Luiz Costa Lima na sua obra, Frestas. Mas esse debate ficará para uma próxima ocasião e para o texto que publicaremos como resultado desse encontro tão bem pensado no âmbito do grupo Na Ação e Narração. Então, é isso. Está aberto o debate. Eu que agradeço, um texto lindo, maravilhoso. Gente, que maravilha também. A primeira mesa teve muito... Silvano Santiago, agora chegou o Costa Lima. Viva a PUC. São todos filhos da PUC. Salvo eu. Gente, agora, vamos abrir o debate, porque se deixar para o final, acaba não tendo. Só que, como nós estamos sendo gravados para o mundo, é globalização total. Aqui acaba de chegar a sala Sara Brandeiro, que veio nos visitar. Seja muito bem-vinda. Eu entrei no seu site, eu fiquei até envergonhada. Que sala linda daqueles eventos. Então, você desculpe a modéstia. Quer uma aguinha? Jura? Tudo bem. Então, vamos às... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho, assim, uma... Só para esquentar um pouco os ânimos, já que eu estou ligada também no meu perguntômetro. Não é pergunta também, é uma... comparação, que eu gostaria... No fundo, é uma pergunta. Se você acha que tem alguma validade isso. Quer dizer, nós temos mais ou menos o encaminhamento de achar que estamos em um momento bastante agressivo do capitalismo. Um momento bastante destrutivo também, porque não há alternativa nenhuma, nem mesmo que fosse ruim, como foi o bolchevismo estalinista, por exemplo. Mas havia uma esperança no ar de caminhos alternativos. Nesse momento, não há. E não dá para jogar a criança fora, a água do banho fora com a criança dentro. Então, nós temos que conviver com o que nos é dado por esse momento histórico. E é um momento em que, na verdade, nós transformamos o capitalismo na sua mitologia, na sua ideologização de verdades, ou substituindo as grandes narrativas postas para fora de circulação pelo Lyotard, que no livro que confessa ao Harvey que ele nem entendia do que fazia, que estava ganhando um dinheirão do Canadá para escrever aquele monte de bobagens, que ficaram famosas e defendidas no Brasil dos anos 80. fomos todos trucidados pelo Lyotard, a condição pós-moderna. Está lá no Harvey, na condição pós-moderna, acho que até um deboche, em que ele cita a fala do Lyotard dizendo que tinha feito aquilo por dinheiro. Bom, substituíram-se as grandes narrativas por uma grande narrativa, que é a grande narrativa do dinheiro, da cultura econômica, de que o capital, todos temos que viver a deriva. Então, nesse momento que a transformação tem sido empurrada, nós que vivemos a universidade dos anos 80, isso tudo foi sendo construído a partir, diz o Daniel Bell, que essa pós-modernidade começaria aos 60, os anos 60. Mas essa ideologiação, via teoria da literatura, via filosofia, começa nos anos 80 aqui no Brasil. eu pergunto, num dado momento, você ia falando do cara que era tudo de novo, como era a expressão, última moda, lembrei-me de dois fragmentos, um fragmento do Rubião, na Enseada de Botafogo, com seu criado espanhol, e com aquelas borlas, ele estava na última moda, e alguém tinha dito que um cara chique tinha que ter um cozinheiro, um empregado estrangeiro. e no Jacinto de Tormes, encantado lá na sua quinta, com personagens do século XIX, num momento do impasse que gerou duas grandes guerras entre o mundo agrário e a industrialização. Então, me parece que há uma crise, ali há um acirramento de crise, aqui há um outro momento da crise, mas seria interessante, pegando esses dois escritores brilhantes, onde terras, luzes, quem sabe, o que você acha disso, e poderia ter uma ideia para ampliação do próprio trabalho na direção do próximo livro. Bom, era isso. Agora, gente, coragem. É um comentário. Uma pergunta, se você acha pertinente... Deixa eu ver se eu entendi, Lúcia. Não, a pergunta em si seria... A pergunta em si é a seguinte. Poderíamos falar nesses alinhamentos literários aí, um no século XIX e o outro em pleno século XXI, em dois momentos de crise. O capitalismo não acabou, não foi substituído por uma pós-modernidade, ele é mais uma etapa de si mesmo, e é interessante que certos escritores maiores, de várias nacionalidades, nesse momento planetário, tragam imagens da questão da moda, que é uma questão aparentemente banal, mas tão eficaz para sugerir essa visão crítica, essa capacidade de corrosão dentro do próprio sistema, daquilo que seria uma forma de trabalhar com a negatividade para discutir o negativo desse momento. Correto. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, no texto nós não podemos colocar tudo, não dá tempo de colocar tudo, mas tanto esses dois, tanto o Piglia quanto o Figueiredo, o Rubens Figueiredo, e é curioso que você menciona Machado de Assis, que é um autor com o qual ele vem sendo comparado, o Rubens Figueiredo, se desloquem para esses momentos, esses momentos de diálogo com esse passado ao qual você se refere. Você falava aqui, brincando aqui em off, que descobriram o imperialismo, os escritores contemporâneos, com o Joseph Conrad. E no caso de Figueiredo, por exemplo, ele, a certa altura da obra dele, descobre o Machado de Assis, e descobre aquela frase maravilhosa do Machado de Assis sobre a opinião, na teoria do medalhão, em que o pai diz para o filho que essas seriam as duas colunas máximas da sobrevivência nessa selva social, seriam as colunas da opinião. A opinião e daquilo que as pessoas formam como opinião sobre você. O parecer honesto não é tão suficiente ou tão mais importante... Desculpa. O ser honesto não é tão mais importante quanto o parecer ser honesto. Então, Machado já intuía isso. E, para isso, você tem que estar na moda, na moda intelectual, inclusive. Machado foi um dos que trabalhou muito com essa questão, com esses modismos. Essa passagem do Rubião é excelente porque o Rubião, quando chega ao Rio de Janeiro, ele é cooptado pelo casal, pelo casal Palha, Sofie e Palha. E, nessa cooptação, as primeiras ações que esse casal vão exercer sobre ele é justamente a sua inserção na sociedade. e essa inserção se dá a partir dos códigos culturais daquela sociedade com a qual ele terá que conviver e que o leva à derrocada. Ele é um exemplo do próprio capitalismo voraz, já presente nesse casal. São duas revistas e que vão economicamente acender através da ruína do outro. Isso é uma ruína pelo gatilismo. Sim, sim. O homem que corta a sua bolsa, você nem viu o que foi roubado. E, nesse outro momento, é uma violência que nasce da própria academia. Sim, da própria academia. E da própria percepção de uma questão que também é a questão do poder. Eu, ontem, assisti a uma entrevista do... O meu pai... Aquele... O que faz a propaganda da Benetton? Não? Ele dizia o seguinte. Quando nós criticamos tanto a academia, tanto o mercado, por conta dessas relações, nós também esquecemos que a arte sempre esteve ligada ao poder de alguma forma. Ou era o poder da igreja. Ele diz o seguinte. Só que a diferença é que aquelas obras produzidas, concordemos ou não com o que ele diz, só que aquelas obras produzidas eram produzidas tendo em vista uma certa ideia de belo. Essas são produzidas tendo em vista uma certa ideia de descarte. Queremos a próxima, não queremos essa. Então, a questão é saber se essas obras, que são contemporâneas, no futuro se tornarão modernas. Porque aquelas obras que Miguel Ângelo produziram, ele cita Miguel Ângelo, e Caravaggio, ele é italiano, produziram, hoje são modernas. Então, teremos que ver se essas obras que hoje são produzidas para o mercado serão, no futuro, obras modernas. Então, seria esse grande desafio. Agora, quanto à sua questão, eu concordo plenamente que são dois momentos do capitalismo. O Bauman também já foi citado aqui. Vivemos num momento, e a literatura tem refletido isso, principalmente essa literatura mais crítica, em que as relações permeadas pelo mercado acabam se tornando quase que homogeneizadas. Ou seja, a roupa da moda e o livro da moda, e isso me irrita profundamente, quando eu abro aquela coluna do Hermano Viana, ele está sempre citando um autor de quem eu nunca ouvi falar. um teórico de quem eu nunca ouvi falar. Eu falei, menino, mas quantos teóricos estão falando nesse mundo, e que capacidade é essa desse rapaz de conhecer todos, de todas as nacionais. Ele cita húngaros, ele não cita americanos, nem europeus, europeus da Europa Central, mas ele cita russos, húngaros, tchecos, e também a moda intelectual. Essa questão do qual é a teoria da semana? A melhor teoria da última semana, qual é? Então, o que está me motivando a ler essas ficções é como esse debate, que o Luiz Costa Lima leva para uma outra reflexão, a ficção encaminha de uma forma a fazer com que essas fronteiras se destendam, porque isso é uma capacidade que a ficção tem. E nessa possibilidade, eu acho que a teoria às vezes esbarra. Então, é sempre bom voltar ao saber literário, a ler os livros, a ler os livros com esses olhos, com essas lentes de aumento. Não sei se eu respondi a tua pergunta, que é uma pergunta dificílima. Agora, esse capitalismo que nós temos aqui hoje, realmente, é dureza. Mas é esse que temos. Eu não sou pessimista, não. Eu acho que nós estamos muito... Estamos melhores do que éramos. Eu não acho que estamos piores, não. Ainda bem melhor do que no tempo do circo romano. Um leãozinho, assim, hoje em dia, leão é outra coisa. É imposto de renda, é o signo. Mas, antigamente, leão comia gente. Comia cristão, comia... Em que desse, bobava gente lá. Gente, eu queria, por conta do teu trabalho, prestar uma homenagem. Me surgiu essa ideia de uma pessoa que morreu, que eu acho muito querido, que é o Eduard Said. Eu me lembrei... Ele tem um capítulo lindo, lindo, lindo sobre o Conrad, naquele Cultura e Imperialismo. É muito bonito. Beginnings? Não, não. Qual era o outro? Ah, ainda... Mas esse outro também tem. Muito bom. É aquele livro lindo. Ele tem uns livros lindos, não. Pelo menos esse, o mundo... Eu tenho esse. O Beginnings também é um livro muito bonito. Vamos lá ver a Biblioteca da Virgínia. Bom, a minha fala é uma fala muito simples, didática, considerando o estado de penúria intelectual de todos nós, que começamos alguns às seis da manhã para poder chegar até aqui, carregamos pesos imensos, pesos físicos. E já são doze horas, são dadas do início da nossa atividade. Então, todos nós estamos... Teve gente que saiu de casa às três ou quatro da madrugada para estar aqui até agora. Então, eu tentei fazer um texto mais leve e vamos a ele. Ele tem um título meio grande e eloquente, o intelectual escritor no mercado multicultural. Dois pontos. A internacionalização dos pobres na agenda globalizada. Para apresentar alguns apontamentos da situação do intelectual escritor no mercado multicultural da agenda globalizada, tecerei algumas considerações sobre dois fragmentos que selecionei de duas obras que me fascinam. Há muito tempo eu sou apaixonada pelo Coutsy, todo mundo sabe disso. Então, uma delas é dele e a outra é do João Gilberto Noa. Eu não vou falar do Coutsy. Eu pego o Coutsy para desencadear uma comparação e depois mostrar semelhanças e uma enorme, aparente diferença e enormes semelhanças entre as situações de Dona Elisabeth Costello e desse que vai parar em Berkeley. Então, eu começo. Leio os dois textos. Então, elas funcionarão, essas citações, como um ponto de partida didático para abordar um assunto muito complexo e delicado que, evidentemente, não se pode esgotar no espaço de uma só palestra, e, no caso, uma palestrinha. A seguir, eu leio os dois trechos. Primeiro, na primavera de 1995, Elisabeth Costello viajou ou viaja, tempo presente daqui em diante, a Williamstown, Pennsylvania, ao Altona College, para receber o prêmio Stowe. O prêmio é atribuído bianualmente a um grande escritor mundial, escolhido por um júri de críticos e escritores. Consiste numa bolsa, podem começar a ficar com inveja, de 50 mil dólares, paga por um legado do espólio Stowe e uma medalha de ouro. É um dos maiores prêmios literários dos Estados Unidos. É claro que isso já é ficção. Segundo exemplo. Quando chegou aos Estados Unidos, tinha menos de 100 dólares. A chefe do departamento de espanhol e português, em Berkeley, o esperava no aeroporto de San Francisco, toda de preto, loira, sorrindo meio culpada por tantas atribulações que o consulado americano de São Paulo tinha me causado. Houve uma mudança mesmo de sujeito da frase. Tinha me causado por não ser um cara de altas formações acadêmicas, por estar desempregado, sem endereço fixo, penso eu, por isso tudo relutaram. Duas, três vezes, meu passaporte voltar a Porto Alegre sem o visto, temendo, com certeza, que eu quisesse migrar como tantos patrícios. Então, o primeiro vem do livro Elisabeth Costello, que foi editado em 2003, a sua primeira edição em inglês, e no Brasil traduzido em 2004, e o outro é de João Gilberto Nol, Berkeley e Bellagio, que teve primeira edição pelo Objetivo em 2002, e a segunda edição, que é a que eu cito, de 2003. A citação inicial foi retirada do romance X e apresenta o momento de homenagem à protagonista, cujo nome intitula a obra, cujo nome intitula a ficção do autor, que usualmente a coloca em situações problemáticas. Elisabeth pena na mão dele. Intelectual, escritora e conferencista, Elisabeth viaja da Austrália, onde reside, até os Estados Unidos, para receber um prêmio de grande importância oferecido pelo país a um escritor de destaque. Na segunda epígrafe, um protagonista masculino, do qual se desconhece até o nome, viaja de Porto Alegre à América do Norte e chega ao aeroporto de São Francisco com a bagatela de 100 dólares no bolso para desenvolver atividades acadêmicas em Berkeley. Criado por João Gilberto Nol, no romance, o personagem é um intelectual subalterno que, desempregado, teve imensa dificuldade de conseguir, como vimos, o visto consular. A situação de inadimplente coloca-o sob a suspeita da burocracia de Estado encarregada de abrir ou de fechar os portões da terra promissora para o vizinho pobre. Comparando-se os fragmentos, o leitor se depara com duas cenas excludentes. Aplausos para Elizabeth, pedras no caminho para o sem nome. Ao longo da leitura dos dois romances, o leitor verá, todavia, que Elizabeth não tem tanta força assim se comparada ao sul-americano quase barrado no baile. Chamando-se a atenção para as diferenças inicialmente estabelecidas, Elizabeth seria uma escritora de relevo enquanto o brasileiro, em viagem para Berkeley, não tem renome, caracterizando-se, inclusive, por ser um cara sem formação acadêmica maior. Ele não preenche as lacunas do perfil idealizado pelos pares do mundo acadêmico, pelo qual, contraditoriamente, ele foi trasladado para o Brasil, para os Estados Unidos. É um patinho feio no condomínio dos ilustres. As epígrafes atribuem também valores discrepantes ao sentido do verbo viajar. No primeiro caso, Elizabeth significa viajar, significa que ela vai de um lugar a outro, deslocando-se para conquistar uma posição que já lhe é dada, a priori, de homenagem, e que ela ocupará sem parecer uma estranha no ninho. Afinal, ela tinha um livro famoso sobre Joyce, e ela própria era romancista. Num romance famoso também. No segundo, o do personagem Berkeley e Bellagio, viajar significa estar à deriva. E o escritor convidado ocupa, no lugar de destino, a desagradável e insegura posição dos perdedores, dos que estão abaixo do Equador, representando, quem sabe, o preenchimento de uma cota do politicamente correto. Porque corre ali a vingança dos professores visitantes vindos da Argentina e de outros lugares. Parece que tem uma complô contra os escritores que foram premiados com essas bolsas e esses convites. O depoimento ficcional que eles dão sobre a academia não é nada feliz. e nem é agradecido. As epígrafes atribuem ainda, então, esses valores. O tempo da escrita das duas obras aponta para a transição entre o final do século XX e o início do século XXI. Porque o Nol vem caminhando com a sua obra desde esse momento. E o Coutsy também. Elizabeth Costello já aparece no romance do final do século XX, que é A Vida dos Animais, em que ela vai, como alter ego do Coutsy, fazer conferências, duas conferências, no ciclo das palestras em uma atividade de uma universidade que existe e um ciclo que existe na realidade até hoje e está lá no site da universidade. Coincidentemente, pode-se dizer que esse é também um período, essa transição dos últimos 20, 30 anos do século XX para o XXI, pode-se dizer também que é um período que, do ponto de vista não mais da economia da escrita, mas do panorama econômico e político do capitalismo mundial, é um momento do chamado, ou da coisa denominada, o fenômeno denominado globalização. Em Globalização, as Consequências Humanas, Bauman considera que o significado profundo da ideia de globalização é a, aspas, do caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos globais. No entendimento do autor, fechei aspas, globalização não é um outro nome para o que no início se vendia como tal, para universalização, conceito de Estado moderno, que anunciava, em uníssono, a vontade de tornar o mundo diferente e melhor do que fora, e de expandir a mudança e a melhoria em escala global à dimensão da espécie. Nada disso restou no significado de globalização, tal como ela é realizada hoje. Novo termo da moda, desde a década de 90, a globalização também foi tratada por David Harvey em O Novo Imperialismo, um livro recém-traduzido do Brasil, que apresenta o fenômeno como a instância mundial na qual se desenvolve e se acirra a característica peculiar do avanço de uma nova classe, lembrem da Thatcher, lembrem do Reagan, lembrem da Bolsa de Valores, da criação de multimilionários de um dia para o outro, de jovens, inclusive, a criação e o avanço peculiar de uma nova classe capitalista transnacional de financistas, chefes executivos e rentistas, que recorrem ao domínio territorial para proteger seus interesses e para construir o tipo de arquitetura institucional no âmbito da qual pudessem reunir a riqueza do mundo em suas mãos. Além disso, agora digo eu, essa classe pouco respeita, essa classe de financistas, rentistas, etc., lealdades ou tradições nacionais ou vinculadas ao lugar. Nesse ponto ele discorda de Tito. Podendo ser multirracial, multietnica, multicultural e cosmopolita, caso a perspectiva financeira do capital e a busca do luxo, lucro, assim o exija. Não há nenhum amor à diferença. O que está por detrás dessa iluminação das diferenças, dessa valorização, é o consumo que determinados grupos vão trazer se forem, evidentemente, buscados como o novo comprador dessas ideias que parece que beneficiam aquela minoria. Houve uma frase aqui hoje, genial, não me lembro mais quem era, a minoria que é, no fundo, uma maioria. Do mesmo modo que eles não serão fiéis a nenhuma dessas coisas, fecharão indústrias e fábricas e reduzirão a capacidade de emprego em seu próprio território se a necessidade do lucro cada vez maior também assim o determinar. Examinando as consequências desse descompromisso, com qualquer legislação de trabalho favorável ao trabalhador, Harvey acentua que, diferentemente da fase inicial do capitalismo, chamada de sólida pelo Bauman, aquele momento em que, por exemplo, o fordismo descobre, e aí acaba se encerrando esse período, que o trabalhador que faz o carro precisa ter dinheiro para comprar o carro. Então, é, de certo modo, um certo aburguesamento do dinheiro que ganha o trabalhador para que ele possa ser, não para beneficiar o trabalhador, como eu gosto de você, o trabalhador do meu coração, mas é para que a mola de consumo continue. Hoje, isso é custoso, isso não existe mais. Então, a indústria sólida, pesada, centrada num lugar, com os operários tendo almoço, refeitório, cozinheira para eles, acabou. Então, o cadarço vai ser posto lá na Bermânia, o outro vai para o Cazaquistão, etc., etc. Só não vai para a caverna do falecido Bin Laden. Mas é toda uma descentralização para maior lucro e menor compromisso com os trabalhadores. Então, o espaço, a globalização provoca, nesse sentido, muitas perdas para o mundo menos desenvolvido, espaço que servirá como fornecedor de massa produtora, de mão de obra, isso é o que estou dizendo, que estará cada vez mais à deriva de um sistema econômico volátil e escorregadio, com leis trabalhistas cada vez mais flexíveis e voltadas à ampliação e retorno do lucro ao próprio capital aplicado. e esse capital, que não é de uma pessoa. Então, não dá para fazer uma greve, como você tem em romances do Zola, com as minas do senhor fulano de tal, porque o senhor fulano de tal não existe. Quem é o dono do capital, sei lá, da light, do metrô? Basta isso. Quem vai processar quando aquele prédio lá de Ipanema cair no chão? Vai processar, vai durar 200 anos, você já morreu. Sem querer fazer da obra literária um espelho do real, e sabendo que isso, mesmo que eu quisesse fazer, não seria possível, até porque se deve compreender que a chamada realidade social como um complexo construto não é uma coisa que transparece e é captável pelo olho nu, assim como também os signos de uma linguagem. Pode-se dizer, todavia, que tanto a obra de Coutsy, da qual eu não vou tratar, quanto, eu já tratei em vários livros, inclusive tem dois livros, quem quiser saber o que eu penso do Coutsy, está naquele Ficções do Desassossego, Fragmentos da Solidão Contemporânea, e nesse último, que é quase todo sobre ele, que é Náufragos da Esperança, a literatura na época da incerteza. Então, eu não vou tratar dele, eu só tomei ele como ponte para não abandonar um velho amor. Tanto a obra de Coutsy quanto a de Nol tematizam o universo da globalização, e eu não vou ser tão generalizante. Esses dois textos que eu estou citando, com os exemplos, está na cara que eles fazem isso. Nol, ao ressaltar o apagamento do protagonismo dos intelectuais escritores na ordem mundial globalizada, concentrando em um intelectual subalterno, ele concentra em um intelectual subalterno, em viagem ao primeiro mundo, um personagem crônico e perdedor. Perdedor segundo os padrões desse mundo da cultura do dinheiro. Estou me perdendo na linha aqui. E Coutsy apresentando ao longo do livro, e aí é que vem a grande semelhança entre a Costello, com todas aquelas grandezas e prêmios, etc. Mas, ao longo do livro, que é um livro muitíssimo interessante, porque é um sistema de contos que se comunicam e formam um romance sobre a Costello, lhe dão família, lhe dão isso daqui, dão até uma irmã freira. E tem como título palestras sobre o realismo e extrapola qualquer fronteira da Mimesis, quer dizer, mostra que, enfim, a Mimesis é um espelho que está quebrado, um espelho que quebra, não se respeita. Quer dizer, é preciso de novas categorias para pensar esse novo real. Então, o Coutsy apresentando, ao longo do livro, a decadência intelectual de Elisabeth, a qual resta na terceira idade, então, quando ela recebe aquela homenagem, é uma homenagem que se faz a uma Elisabeth que não existe mais. É tipo assim, ganhou um prêmio de consolação, a academia está sendo boazinha, politicamente correta, reconhecendo a múmia como merecedora de um prêmio. Ai, meu Deus, que a minha professora, ela era ótima. Como é mesmo o nome dela? Terrível, não é? Meu aluno, eu adoro você. Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Tem essas coisas assim terríveis. Ela está viajando num transatlântico de burgueses que não tem... E a função dela, junto com o Emanuel Edugu, é fazer conferências, para que ninguém está interessado, nem ouvir, nem nada. O Edugu, pelo menos, está interessado em transar com as senhoras presentes. Ele é um grande namorador. E ela está morta de ódio dele, porque ele já transou com ela quando ela era mais jovem, e agora ele não está interessado nela. Então, ela está furiosa, porque ele vai falar do romance oral. E ela descasca uma teoria de que romance oral não existe, que romance é uma categoria lucarxiana que não está interessando ali a ninguém. Bom, então, essa Elisabeth que está nessa pindaíba, que precisa, tipo, o Roberto Carlos, fazer show em transatlântico, comer fribô e etc., é realmente uma situação trágica. Seria trágica se não fosse tragicômica. Então, ela é também posta como australiana. Meu Deus do céu, não consta de nenhum primeiro grande mundo. São dois intelectuais subalternos. O tempo que ela estudou lá, trabalhou lá, enfim, era outra coisa. Então, seu público nessas viagens não tem ideia do que ela representou na vida intelectual e nem do lugar destacado que ela ocupou. Até o prêmio que foi receber soa como uma consolação praticada por um grupo de acadêmicos que, em si mesmo, ganha pontos por praticar aqui e ali alguns gestos politicamente corretos. Ao fim e ao cabo, Elisabeth, a personagem de Coutsy, é tão cronicamente perdedora quanto é o deslocado e melancólico personagem de Noll em Berkeley e em Belagio. A narrativa de Noll surgida na década de 80, não essa, a narrativa dele, conjunto, contempla os verdes anos da globalização e, ainda que não produza textos engajados de denúncia social, graças a Deus, indica muito sutilmente que a globalização é um fato consumado e até, eu diria, maldosamente, um mal consumado. Sobre o que esse termo hoje, tão banalizado, significa, vale lembrar a reflexão de John Kavanagh, que foi, em 1998, membro do Instituto de Pesquisa Política de Washington, conforme mencionado pelo Bauman em A Globalização e Consequências Humanas. Cito o Kavanagh, A globalização, aspas, é ele falando, deu mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido. Esses indivíduos utilizaram a mais recente tecnologia para movimentar somas de dinheiro, mundo afora, com extrema rapidez e especular com eficiência cada vez maior. Infelizmente, a tecnologia não causa impacto nas vidas dos pobres do primeiro mundo. Vai todo mundo morrer na porta do hospital, que não tem vaga. E você tem operações caríssimas, você tem coisas incríveis, você vai descobrir se você vai ter câncer na quinta vida que você tiver depois dessa, etc. Você tem exames de sangue. Mas nada disso é acessível a não ser a um pequeno grupo, talvez até de paranoicos, da elite do dinheiro. Eu não vou nem da elite intelectual, porque, em geral, a elite intelectual não tem dinheiro. De fato, a globalização é um paradoxo. É muito benéfica para muito poucos. Mas deixa de fora ou marginaliza dois textos da população mundial. Quem disse isso é o homem que é técnico do Instituto de Pesquisa Política de Washington. Se tomarmos agora, não mais o personagem de Berkeley e Bellagio, mas o horizonte de expectativas do protagonista de Lorde, que é um outro romance dele, de 2004, vê-se que para esse personagem, também sem nome, também um intelectual escritor de país emergente, em viagem, só que nesse momento para a Inglaterra, ir para a Inglaterra significa trocar, isso é quase citação, estou acredito com as minhas palavras, a solidão de Porto Alegre pela solidão de Londres, embora, cito, na cidade inglesa, pudesse contar com uma graninha extra para se sustentar. Na cultura do dinheiro, do mundo da globalização, a situação do personagem convive com um cenário acerca do qual, no mínimo, se pode dizer que é contraditório. Como os desempregados do mundo, o escritor retirante, gracilhânico, personagem de gracilhânico, é um escritor retirante, segue o fluxo do capital transnacional, e a frase do Silviano Santiago, no livro já citado várias vezes hoje, O Cosmopolitismo do Pobre, segue o fluxo do capital transnacional como um girassol, ganhando as metrópoles do mundo pós-industrial. Página 52 do livro. Ideologicamente, sem nenhum sentido crítico, banalizou-se acreditar que a globalização e seu consequente multiculturalismo, que não vem de nenhum ato bondoso, e era bom a gente pensar os estudos culturais também um pouco por esse ângulo, e não vem de nenhum amor à diferença, esse consequente multiculturalismo e propagado amor à diferença iria fazer jorrar a pujança e a valorização dos direitos humanos, à quebra das barreiras que separam grupos, fronteiras entre países, etnias e sexualidades. No entanto, não é o que ocorre. E é esta crença que é corroída por João Gilberto Nol, na sua narrativa, tanto em Lorde quanto em Berkeley, em Bellagio, por um trabalho estilístico incansável, elegante e sorrateiro. Se a globalização se apresentou ao vulgo como um novo paraíso a devolver aos homens as chances de realização dos desejos de igualdade, sobrevivência digna e democrática, as narrativas de Nol, e agora cito também o Coutsy, e o trabalho ensaístico de pensadores, como Bauman e Harvey, por exemplo, sublinham que, no mundo do capitalismo globalizado, grande parte da população, mesmo oculta e refinada, como no caso dos escritores protagonistas das duas obras citadas, fica de fora, então grande parte da população fica de fora da esfera da riqueza à deriva de qualquer redenção ou do pretenso apagamento dos limites que existem, são palpáveis, entre centro e periferia, império e mundo dominado, ou neo-império. Em Lorde, quando o personagem vê que o telefone do quarto toca, numa cidade em que não conhece ninguém, que o convidante, o hospedeiro, desaparece e acaba, no final, morrendo, indaga-se quem poderia ser. Desce ao Saguão, ele mora num bairro que nenhum londrino vai ter coragem de passar. Desce, foi lá que escolheram a moradia para ele, convidado. Desce ao Saguão e descobre que se trata de uma professora da Universidade de Liverpool, com pronúncia lusitana, que o quer ver. Cito. A professora era uma mulher jovem. Beirava os 30, se tanto. Apresentou-se discreta. Falou apenas que me reconhecera como o autor que costumava ler e até estudar com seus alunos. E pasmem o que ela vai oferecer para ele. Ela explicou que me pediu para chamá-la que pediu para chamá-la por um motivo bem definido. Aspas. Estavam precisando, com urgência, de um professor de português para o semestre seguinte. Ele vai ser um lecturer. Daquele, assim, que depois entra outro. Inicialmente, esperando desempenhar um trabalho na área da literatura, já que é um romancista, que ela leu e explica para os alunos, o intelectual subalterno teria, quando muito, a chance de ser um professor de língua portuguesa em um campo inteiramente fora dos seus interesses. Dessa forma, o romance conduz com cinismo roedor os paradoxos da globalização e de seu multiculturalismo disparatado. Mostrando consciência política do momento em que vive, embora não seja um autor de engajamento explícito, Nol, como se assumisse a fala de um de seus personagens escritores em viagem, avalia sua própria condição devastada ao cogitar em entrevista concedida ao fotógrafo Éder Chioreto em 2003, acerca do lugar do escritor, e ele diz o seguinte, toda a minha desenraização, esse é Nol falando para o Chioreto, tem só um quê de romântico, nada mais do que um simples quê. O fato de ter vivido num hotel e de escrever à mão, tudo isso que poderia, à primeira vista, parecer glamour, não é de fato, mas sim dados de uma condição que vinha de uma opção insana que fiz há uns 15, 20 anos pela literatura, no sentido de ser um escritor full-time, o que me fez viver algum tempo sob tetos alheios, escrever meus livros na casa de veraneio de um irmão em pleno inverno para poder me manter para poder manter um espaço só meu para criar. Nesse panorama, custei um tanto para me sentir seguro geograficamente para poder conservar comigo, pasmem, uma máquina da estatura de um computador. Diz que ele escrevia à mão. Sem ter que carregá-lo pelas estradas da vida como um saltimbanco ou um sem-teto que, de fato, foi. Para deslindar a escrita de si, a crítica literária tem acumulado na última década, porque você quer estudar a escrita de si, está cheio de exemplos aqui. Como se essa fosse uma criação de hoje em dia. É a ignorância culta. No mundo dos espelhos, do egotismo e do showroom, das individualidades em crise, entoa-se também ideologicamente a possibilidade de liberação do eu, como se escrevessem páginas de autoajuda teórica acerca da marca biográfica das identidades esteticamente construídas e renomeadas. Não se encontra, no entanto, na maioria desses trabalhos, abrindo-se pouquíssimas exceções, uma correlação pensante entre o horizonte da cultura do dinheiro e da globalização e a crise avassaladora da subjetividade e da identidade de que tanto nos tem falado a literatura contemporânea. Então, escrever um trabalho sobre a escrita de si é outro politicamente correto, que serve de engodo ideológico diante da massa de problematização que resta por fazer. São teses que não têm problematização nenhuma intelectual. apenas rabiscam quesitos e recolhem dados, às vezes, até ultrapassados. Enfim, quero ainda, nessa reflexão, sublinhar o papel, e eu estou terminando, do escritor intelectual em desacordo com o cotidiano de promessas de ascensão social e cultural quando é traduzido ou levado ao estrangeiro. Venha, querido, nós vamos traduzir, você vai virar o must da cultura mundial. Ainda mais naquela lista que entra tudo de tudo. Lembrando as palavras muito criticadas ao que parece ao se pronunciar na feira de Frankfurt, as palavras do Luiz Rufato, pelos próprios colegas de profissão, nacionalidade, participação, acerca de graves problemas nacionais, falando da qualidade, na qualidade representada dos escritores ali presentes, que logo foram dizer que ele não representava nenhum deles. ele faz uma pergunta que eu acho de altíssima valia. O que significa ser escritor num país da periferia do mundo, um lugar onde o termo capitalismo selvagem não é uma metáfora? Fala-se em globalização, mas as fronteiras caíram para as mercadorias, não para o trânsito das pessoas. O Coates diz quase a mesma coisa, falando de um personagem que é branco, naquele Juventude, dizendo que ele só não ficou retido na aduana ali porque tinha os pretinhos que vinham na frente dele. Então, ele passou despercebido. Tinha a cara de branco, bom, é de origem holandesa. Apesar de não serem tão explícitos quanto o Rufato, Nol e Coutzi discutem, como se demonstrou, na construção interna da linguagem, na forma cético, irônica e corrosiva de que se utilizam o papel, eles discutem, o papel e a circulação do intelectual oriundo de países emergentes e de tradição colonial, focalizando o juízo que fazem esses intelectuais de si mesmos e como são recebidos no ato de leitura pelo outro. Porque todos eles leram os romances, dois textos, as pessoas leram os romances. Um pede até que ele dê os romances aqui no Rio para poder mostrar, mas ele acha, o cara é um pão duro, porque quando o personagem chega lá, ele encontra os seus livros nas livrarias de Londres. O cara não quis comprar, não quis, e que não tinha lido coisa nenhuma dele. Bom, Humberto e Belardi, eu estou cansada, já estou pulando aqui, meu olho não está firmando. Então, focalizando o juízo que fazem de si mesmos e como são recebidos no ato de leitura que metalinguisticamente trazem à tona num mundo globalizado e multicultural. Nesses romances, afirma-se, por meio do recorte irônico da forma e do conteúdo, o choque entre o intelectual escritor, o dinheiro e o status quase nenhum que obtém na troca da sua mercadoria cultural com os ditames para a organização do mundo expedidos pela grife da elite global, sempre interessada em bens mais ousáveis e poupudos. Finalizando, ressalte-se um aspecto da internacionalização dos pobres na agenda globalizada enfatizada por Nol. O multiculturalismo, nessas duas obras que eu citei dele, corresponde ao aperfeiçoamento das regras, o que faz com que as subjetividades sucumbam à lógica do jogo, na criação de personagens perdedores, mas lucidamente críticos dessa perda na ordem globalizada, pois lhes resta no mundo desenvolvido e eles ganham consciência disso e o leitor ganha através da consciência do personagem a mesma possibilidade de concluir, resta-lhes reproduzir papéis de subalternidade, o exemplo, o escritor convidado que ela usa para ensinar aos alunos, que ele tinha sido convidado para ir para a Lone, mas ela está em Liverpool, então lá o senhor só tem um lugar para a língua porque quem sabe literatura sou eu a menina de 30 anos estrangeira, que não teve nem tempo de ler a formação intelectual que ela necessita para falar de uma cultura que ela conhece, da qual ela conhece pouco, é o mesmo que você vai para a Birmania e eu vou virar professora de birmanês de literatura birmanesa sem não ter nem conhecimento para isso, com 30 anos de idade tendo estudado sei lá o que, um major em algo então esses personagens perdedores lúcidos que são capazes de perceber essa reprodução dos papéis de subalternidade que me recordam o papel incômodo da personagem pequena flor exibida pelo etnógrafo como um ser exótico, tropical, verdadeiro troféu, Mico Leão Dourado que ele trouxe lá dos infinitos dos trópicos absurda redoma e etnocentrismo não basta Foucault dizer que o etnocentrismo é assim ele não acaba porque Foucault disse que ele existe ele está internalizado como está internalizada a imagem de um Deus poderoso que há de nos penalizar ou é de nos salvar absurda redoma e etnocentrismo registrado na escrita precursora de Clarice Lispector em A Menor Mulher do Mundo um conto do Laços de Família de 1960 nesses casos o multiculturalismo que se vivencia cito não consiste no intercâmbio entre distintas culturas consiste sim na neutralização de seu potencial eventualmente transgressor em relação ao contexto mesmo que o incita em suma na sua mera instrumentação ou aquela razão instrumental de que há muito direito tem sido um primo bastardo seus textos revelam que a garantia da dignidade do indivíduo e da coletividade esbarra no cruzamento violento da civilização com a barbárie em grau potencializado em nossos dias a esse respeito essas narrativas lançam um desafio a todos nós leitores escritores e críticos também deslocados do nosso próprio eixo é como se seus textos fizessem ecuar uma questão com que linguagem narrar a reinvenção da liberdade da responsabilidade do respeito à individualidade e à coletividade a fim de restaurarmos cada um e todos nós a dignidade e a ética que merecem e devem mediar o ato de estar no mundo obrigado Bom, posso começar por mim mesmo? Posso começar por mim mesmo? Não, não é? São... É porque... Lúcia Então, espera aí para você tomar uma aguinha Enquanto isso eu vou elaborando aqui as caóticas anotações É curioso no seu texto não sei nem se você percebeu que eu estou aqui do lado eu estou podendo também ver o texto você intitulou a sua palestra intelectual escritor no mercado multicultural e lá para o final do texto lá no Fizinho você trocou você falou do escritor intelectual e não do intelectual escritor não sei se foi intencional ou foi um foi um ato falho mas é porque a minha pesquisa a minha pergunta estava se encaminhando justamente para isso eu anotei aqui e logo no começo gostaria de perguntar exatamente isso essa personagem de Elisabeth Costello é uma personagem muito maltratada pelo Coates coitada eu fico muito pena dela ele é muito sadomasoquista e o Jardim anda ruim também de si próprio mas nessa pelo menos ele inventou uma mulher para maltratar ela tem uma Nora chamada Norma que é professora de filosofia exatamente a minha pergunta a Elisabeth é vegetariana então a Norma não permite ela não ver essa sogra nunca aí o filho que é professor de física casado com a filósofa Norma uma normatizadora ele vai buscar a mãe no aeroporto e ela vai ter a chance de jantar com os netinhos acho que a primeira vez em 51 mas a mãe proíbe a Norma proíbe porque eles comem carne e vovó não comem carne então exatamente por isso essa personagem que é na verdade uma escritora intelectual não uma intelectual escritora não sei ela é uma escritora e ela é também muito porque ela fez muita influência numa geração sim ela é uma especialista no... embora a Nora diga que aquele não é o terreno dela ela tem um romance também que é meio geosteana então ela causou com circunstância certo ela é vista com uma certa condescendência pelo filho obviamente com uma certa crueldade pela Nora que diz que diz que a palestra dela a Nora diz que a palestra dela não foi boa porque aquela não é a área da reflexão não é a dela ela é vista com desconfiança por algum daqueles pares e e e e e desconsideração por outros e e e e e e carrasco que é uma teoria importantíssima mas que conseguiu com as mães de genitalia não ser entendida nem pelos judeus nem pelos outros judeus acharam que ela estava elogiando o carrasco e claro que o carrasco nem entendeu o que ela disse e ela tem ela propõe para o mundo isso que hoje se alastra com a globalização que é a banalidade do mal né que é os meios justificam os fins quais são mesmo os fins? ficarmos todos ricos redimidos da nossa vontade de ter 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 não não ficaremos alguns só ficarão a gente vai é tomba na tumba moenda tumba viva que o prensa né João Cabral o semeador então a minha pergunta é justamente nessa linha né hoje se confunde também muito né a ideia do 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 escritor como sendo necessariamente um intelectual há escritores que recusam terminantemente esse lugar eu queria saber de você o que você pensa dessa questão como a gente teve um seminário sobre os intelectuais e a crise do poder eu fico tomando por coisa que essa palavra ficou clara né que ela não ficou banal mas mesmo banalizando que será um intelectual hoje se a gente vai por exemplo para o Sartre o intelectual é aquele metido que se mete no que não é chamado esse é que é o intelectual ele ele é importuno ele está onde não é chamado ele faz o que ele não devia fazer porque ele ele não respeita aqueles ditos do último Platão então guerreira para guerrear o artesão é para artesanar e o poeta fica quieto aí sai da república nesse momento que o senhor fica inventando história palavras são perigosas né então na verdade a situação do intelectual é um pouco num certo sentido para o Sartre ser o patinho feio o incômodo aquele que vai e toca toca mete o dedo na ferida de uma sociedade discute isso né nesse sentido se o Zola não tivesse metido o dedo na ferida não tinha se salvo o Dreyfus não é agora no tempo do Zola em que pese o naturalismo Deus o tenha o escritor tinha força pública como diz a Beatriz Sarlo não é houve um tempo e seria exatamente o século XIX em que a literatura ela era a centralidade da vida cultural isso se perdeu até pelo a gente tem uma ilusão de que quanto mais pessoas a gente alfabetizar mais democráticos estaremos sendo mais cultura estaremos difundindo depende da qualidade da alfabetização você pode alfabetizar meio milhão de pessoas e serem todas analfabetas mentais funcionais intelectual sabe elas não conhecem então intelectual para mim é alguém que usa a mente para importunar no sentido não aceitar o já pronto não aceitar não pode sair por que mamãe? porque não pode esse que diz assim não é intelectual o filho que pergunta por que não pode é na minha rasteira definição nesse momento intelectual uma pessoa que está pensando eu preciso que a senhora me diga por que quais são os critérios qual é a razão a vida é minha eu sou um ser humano eu tenho direito eu ando pelos meus porque eu não posso me dá uma razão sensata que eu até posso ficar para o nosso querido não é que o sartre não seja querido mas eu não sou a pessoa que me formei eu não sou uma sartreana como meu ex-marido por exemplo sartreano de quatro costados tem gente que viveu sartre eu sou de uma geração muito posterior a isso então na verdade eu gosto muito daquele trabalho do Said quando ele fala que o intelectual é um amador não só no sentido de aquele que ama as questões que ele discute e produz mas também aquele que se comporta como uma pessoa que não sabe ele não sabe ele não é um expert ele não tem uma tecnologia é alguma coisa que vai lá para trás no tempo em que em grego tecné queria dizer arte e poiel queria dizer o aparecer você vai em textos de história antiga grega então o poiel dos peixes o pescador ia para a natureza e os peixes davam o seu poiel eles compareciam e iam para a rede do pescador e aí se fazia a harmonia entre o homem e a natureza entre natura e natureza nós perdemos essa forma de pensar não quer dizer que somos piores ou melhores tinham 500 mil habitantes 500 habitantes sabe era outra coisa nós vivíamos num mundo super povoado os transportes enfim o cara está lá naquelas ilhas comendo leite de cabra bebendo comendo peixinho fresco durava 80 e tantos anos o cara não deve ter medo morrer muito antes cheio de peste mas morar no Mediterrâneo deve ser bom então você deve estar todo mundo magrinho elegante sobe e desce aquelas escarpas todas o colesterol deve ser baixo etc bom parando de brincadeira que agora se faz essa leitura do intelectual então eu não tive o cuidado porque até primeiro não dava tempo e o tom do texto não era esse de ficar discutindo as questões do que é afinal o intelectual quantas teorias sobre o intelectual nós conhecemos cada vez eu detesto mais essas coisas para dizer a verdade eu acho que essas coisas você tem que saber tem que estudar tem que ser pesquisador tem que ser porreta tem que se matar eu sou nesse ponto uma estudiosa vou morrer estudando agora você não precisa trazer todas as suas agulhas todos os alfinetes todas as linhas no seu vestido eu quero dizer que o seu texto o que você gerou depois daquele imenso infatigável trabalho tem que trabalhar de se matar sim mas que tal apresentar uma criação limpa alguma coisa que possa ser compartilhada entre nós como um ato até de fazer as bolhas de sabão a poesia do pensamento alguma coisa que nos ilumina a todos que nos irmana que nos emociona porque é um saco você ficar explicando uma tese não sei o que não sei lá ou lendo 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 e aplicando teoria eu fui sempre professora de teoria na UFAJ 500 mil anos gosto muito de teoria e continuo lendo e acho importantíssimo mas não acho que ela seja uma caixa de ferramenta para a gente saco bisturi eu não sou instrumentadora não trabalho nessa área então qual é o bisturi 1 bisturi 2 isso daí qualquer instrumentador sabe é claro que isso vai te instrumentalizar eu não sou antiteórico quem é antiteórico está brincando está dizendo que não é teórico que não sabe teoria não quer saber tem raiva de quem sabe é preguiçoso então fica fazendo paráfras de texto não adianta nada então eu acho então por isso eu não resenhei aqui recomendo agora nossos comerciais tem o grupo antigamente fazia também livros mas saiam com a chancela do meu dinheiro de bolsa do CNPq acontece que as pessoas eu esqueci que as pessoas morrem sabe algumas morrem antes das outras então um dia como a minha bolsa está se estendendo há muito eu tenho um dinheirão para devolver o CNPq e um dinheirão para prestar contas ao CNPq e aquele funcionário que não sabe nada de literatura que é um contador que odeia essas confusões que a gente faz não entende nem a nossa necessidade porque a gente não salva a vida a gente não sei o que a gente não cura não extrai dente não faz nada disso que seja visivelmente uma produção para o uso e a imediato das coisas o resultado imediato das coisas nós somos a nossa produção é uma produção muito difícil e muito ruim porque ela não é valorizada porque ela é muito oculta muito oculta e na maior parte das vezes também a gente pode ser um prestigionador de palavras e não está contribuindo com coisíssima nenhuma e o aluno na sua inocência e início de vida não sabe distinguir o professor que sabe do professor que mistifica isso também é uma coisa lamentável mas é verdadeira aquele que traz uma coisa e o que não traz nada só quem teve um dia uma boa costureira sabe o que é uma roupa que veste bem se você sempre comprou no preta-porter e principalmente essas roupas que a gente usa você não sabe o que é um belo corte de vestido ou de roupa ou de terno ou de camisa a gente bota qualquer coisa enfia no corpo e sai por aí é um pouco o uso que a gente faz das palavras qualquer uma serve e tudo fica um vale tudo então eu respondi eu tinha perguntado assim mas depois a gente comenta mas eu ia indicar nossos comerciais o nosso livro é o terceiro volume publicado pela contracapa do primeiro é o nacional em tempos de globalização de 2004 o segundo é o intertúr e poder 2006 e esse de 2007 os intelectuais e a crise da cultura não é isso? isso vai ser não me lembro é demais para o meu agulho mas vai é em 2007 então lá tem só uma discussão enorme sobre a questão intelectual de vários ânculos posso passar para o pessoal perguntar? quem gostaria de fazer perguntas não estão tímidos quem gostaria de fazer pergunta? jura? boa que bom é uma pergunta boa tarde então é uma pergunta um pouco paralela porque eu sou professora de literatura e cultura brasileira na Holanda e um problema que a gente tem é o acesso a traduções da literatura brasileira digamos em inglês mas é um problema genético então a gente reclama muito disso que a gente não tem acesso inclusive aos clássicos para poder dar aula e para aluno que não domina o português poder ter acesso a grandes obras da literatura universal queria um pouco saber o ponto de vista de vocês daqui qual é o debate sobre isso eu peço desculpa que eu cheguei atrasada que eu tive outras reuniões mais cedo então eu queria um pouco saber porque eu sei eu sei inclusive que há bolsas agora para a tradução de autores brasileiros eu imagino que haja uma discussão sobre isso a biblioteca nacional tem um programa de bolsas para tradutores e também existe um outro programa sobre a publicação mesmo de textos no exterior que é vinculada a Apex então há todo um movimento de busca de editores no exterior trazendo-os para o Brasil para conhecerem a produção brasileira através de agentes literários das editoras brasileiras o que antes não existia aqui antes a gente tentava publicar um texto no exterior através de uma agência literária estrangeira então havia muita dificuldade realmente de convencer vamos dizer assim um editor francês ou alemão ou americano de que aquele livro valia a pena porque ele não era não havia esse intercâmbio agora é a própria editora que está tentando quer dizer as várias editoras que estão se organizando ainda para isso para manterem agências de direitos autorais próprias e fazerem as negociações diretamente com os editores estrangeiros incentivados por um programa do governo isso já ajuda bastante chama Brazilian Publishers pode entrar na internet e também a Biblioteca Nacional tem um programa de tradução de livros dos quais a gente não sabe quais são os critérios de seleção é verdade eu desconfio que é assim eu gosto do fulano eu tenho uma tradução em andamento por favor vocês não querem me dar uma bolsa é meio por aí posso fazer uma tradução eu acho que está muito por aí ainda porque os textos são escolhidos de uma forma muito pouco vamos dizer assim uma forma discriminatória de certa maneira porque são só aqueles que estão ou na mídia só os que são mais conhecidos midiaticamente hoje em dia mesmo os contemporâneos e eventualmente aparece um outro que não se sabe por que que está na mesma lista aí deve ser influência de alguém que tem poder sobre aquela comissão etc mas isso está muito ainda difícil de ser colocado a público mesmo no momento em que aparecerem os critérios eu vou colocar no ensaio os critérios se for o caso eu tenho uma exata que é ser interessada no nosso você tem algum movimento de uma revista que é que é que é a parada tipo a granta em que é traduzida você conhece a granta tem autores brasileiros que você pode usar só agora as ferramentas são essas são poucas barba é o da galera que é a paixão da rap mas é mas não é um e aí você consegue saber se nesse acompanhamento de um dovinho se tem um dovinho então colocam lá algumas traduções só que aí faz o que é então tem um dovinho de um dovinho sobre a exato e aí você percebeu o que é que eu quero vamos perguntar quem vai trabalhar não tem um dovinho que tem um dovinho só de um dovinho não tem um dovinho na periferia eu faço mais eu acho que tem um dovinho de literatura contemporânea então sempre que tem alguma coisa relacionada à literatura contemporânea eu participo a balada literária é um evento em São Paulo que ocorre normalmente em novembro e não é um evento acadêmico sabe muitas pessoas recriminam então você não ganha o certificado no final você vai lá para ver o que está acontecendo com a cena literária contemporânea no Brasil mesmo é organizado pelo Marcelino Freire ano passado eu fui pela segunda vez e lá você acaba conhecendo lá eu conheci a Coperifa lá eu conheci autores contemporâneos de que eu nunca tinha ouvido falar entendeu então assim você tem esse acesso ao escritor que é muito bacana e não como um acadêmico eu nunca fui mas quero muito ir foi esse mês é maio não foi? eu sempre ouço falar mas eu nunca fui quero muito ir sim eu sei conheço eu tinha conversado com a professora que eu também gosto muito de escritores gaúchos que até mesmo estão na Granta Checheneschi, Laube tem também galera, óbvio e o Laube a gente até estudou na aula da professora Lucelena então assim parte indo atrás talvez desses autores mesmo que eles sejam mais conhecidos e tal procurar esse acesso pessoalmente não pessoalmente mas virtualmente porque eles são muito acessíveis você pode conversar com eles e tal a galera também traduz muito do inglês então não sei e eu acho que mão de cavalo foi traduzido vários escritores assim é só o duro é que você tem que procurar sabe não é algo tão visível eu acho assim mas tem uma cena bem bacana aí da literatura contemporânea que eu acho que a professora as pessoas não leem ou sei lá mas talvez ah tá eu acho que o que eu sinto assim na academia e eu sentia na minha na minha universidade de onde eu vim e tal é que as pessoas de letras mesmo não conhecem literatura contemporânea entendeu então aí é uma coisa não tem esse interesse em ler literatura contemporânea às vezes não é nem literatura de modo geral mas ah não não leio coisa nova tem um certo preconceito assim bom quem é que não recebeu o CD que é assim uma espécie de agradecimento pela paciência e lealdade essa solidariedade de estarmos juntos até agora gente isso é é uma prestação de contas não é do grupo de estudos que é financiado pelo CNPQ então todo ano nós realizamos um seminário graças a essa bolsa e outras pessoas também que tem lá suas bolsas mas esse grupo está com essa bolsa minha que é pesquisadora bolsa de produtividade em pesquisa e ao final de cada pesquisa eu produzo um livro porque é a única forma não adianta a gente falar em ética se a gente não tem ética eu pretendo ter desculpem a vaidade dessa frase mas eu acredito que eu sou uma pessoa ética então eu tenho produzido meus livros como uma satisfação que eu dou ao bolso do brasileiro que paga a fortuna de mil e quinhentos reais para um grupo de sessenta pesquisadores você vê que tem pouca gente nesse grupo que é o nível um escândalo nós queremos dar queremos dar para você também olha leva mais para vocês mais um para cada um manda para a Regina também Glorinha leva um para a Regina dá mais para a Glorinha também para ela própria tem um acervo próprio quer mais um quer mais um alguém quer mais um quer vem pegar Sara você quer mais um para botar lá na biblioteca peraí dá para Sara peraí pega aqui Leninha pega aqui pronto então eu mais gente acho que posso declarar terminado então em nome de queria agradecer a todos a todos e agora em especial aos nossos convidados especiais ao nosso querido grupo porque esses convidados também se confundem com o grupo ao possível novo membro Rick e quem sabe Sara você também podia ser membro do nosso grupo tá porque só precisa para botar no site do CNPq você dá você brasileira também não bom mas aí não precisa nada porque é só passaporte e você fazer um currículo do site do CNPq só isto não mas escuta peraí não gente muito obrigada ao grupo da minha querida amiga ex-orientanda Lena Mendes sem a qual nós não teríamos a nossa voz estendida para além dessas quatro paredes muito obrigada Lena muito obrigada a vocês todos e espero que a gente possa estar aqui de novo no ano que vem tá bom um beijo um beijo um beijo homenagem aqui a minha amiga que pela primeira vez veio ao nosso seminário Nilza boa viagem de volta a casa tá então gente pôs para fora com a maior gentileza que táxi não perdoa que táxi não perdoa táxi não perdoa que táxi não perdoa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL